Dois adolescentes foram detidos e uma terceira pessoa continua sendo procurada pela polícia por envolvimento no furto a uma loja, isso na zona da Mata Mineira. A gente mostrou esse caso ontem aqui, né, no Balanço Geral, foi em Manhã Sul, né? Agora o Lucas chega pra atualizar o caso. Eu vi lá, o homem jogou pedra, pulou, não sei o que, não sei o que, e levou roupa. Agora você vai atualizar isso aí, Lucas. Bom, Nico, além de pedradas, chutes também foram desferidos pelos bandidos que para acessar a loja tiveram que arrombar. Tudo isso foi registrado na madrugada dessa terça-feira na avenida Salim Nassif, na baixada da cidade de Manhã Sul. Foram levadas roupas, outros produtos, como relógios da loja. A polícia foi acionada e agiu rapidamente. Dá pra ver no horário que aparece nas imagens de câmera de segurança. A polícia foi acionada rapidamente pós o crime e também agiu rapidamente apreendendo os dois adolescentes de 17 anos que tiveram envolvimento. Um terceiro participante também foi identificado e segue sendo procurado pela polícia por envolvimento neste furto, realizado na madrugada dessa terça-feira na loja. Os materiais furtados foram devolvidos ao proprietário do comércio, mas ficou ainda o prejuízo da loja que foi arrombada, Nico. Quem que vai consertar a fechadura? Quem que vai colocar as coisas no lugar? Eis a questão, né, Lucas? Eis a questão. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balão Geral.